Mônica Carvalho, de 52 anos, compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto de biquíni que deixou seus seguidores encantados. As portas não se abrem sozinhas, escreveu a artista na publicação. Encostada na janela, a atriz exibe suas curvas com uma bela vista para o mar, que ainda revela uma piscina de borda infinita em sua varanda. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os conteúdos em primeira mão. Dona de um corpo escultural, a atriz iniciou sua carreira como modelo, e se tornou musa após protagonizar a abertura da segunda versão de Mulheres de Areia, em 93. Recentemente, a famosa participou do reality de sobrevivência, no limite, Amazônia, tendo sido a primeira eliminada da competição. Nos comentários os fãs elogiaram a atriz. Sempre maravilhosa, comentou um seguidor. Uma das mais lindas do Brasil em todos os tempos, elogiou outro. Diga-me nos comentários que nota você daria para essa beldade. Quer ver sua famosa favorita aqui? Comente, top estrelas minha famosa favorita é, e diga o nome dela que iremos fazer. Se você gosta de vídeos assim, deixe um comentário, veja os outros vídeos das mais belas famosas, não esqueça de se inscrever no canal.